Hey guys, welcome to another class. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu quero abordar com vocês hoje o seguinte tema. Quais são os princípios básicos para você aprender inglês ou qualquer outro idioma? Eu listei seis princípios que eu considero importantíssimos, básicos, são pilares se você quer realmente aprender um idioma e ficar fluente nesse idioma. Pode ser inglês, pode ser italiano, pode ser espanhol, não importa. Eles vão funcionar para qualquer idioma, ok? Então vamos lá. Eu vou começar a listar para vocês. Querer. Por que querer é tão básico? Porque você tem que se perguntar o seguinte. Você quer mesmo aprender? Não só um idioma, não só uma língua nova ou qualquer outra habilidade. Você quer de verdade? Porque se você quiser, não haverá obstáculo para parar você, para te deter de alcançar esse objetivo. Se a sua vontade for realmente forte, estou dando uma de coach aqui, não é isso, mas se você realmente quiser, nada vai parar você, nada vai impedir você. On the other hand, inglês se fala, on the other hand, na outra mão, ou seja, por outro lado, se você não quiser, ou se você estiver em dúvida, se você estiver meio em cima do muro, ah, não sei se eu quero, eu acho que vai ser difícil, talvez não seja a hora. Olha, olha, para nada nessa vida você vai conseguir alcançar, porque a primeira coisa é você querer, e querer com vontade. Então se você, eu considero importantíssimo para aprender qualquer habilidade, para conseguir qualquer coisa na vida. Então se você quer, parabéns, esse é o passo número um. Sim, vamos agora continuar. Autoresponsabilidade. Está muito ligado ao querer, mas é um pouquinho diferente. Porque às vezes você pode falar assim, eu quero, você acredita no fundo do seu coração que você quer falar um novo idioma, você quer aprender uma nova habilidade, uma nova língua. Só que você está assim, eu quero, mas você tem certeza do papel que você desempenha nesse processo? Você está ciente que é 100% nas suas mãos? Mas como assim, Carlos, não tenho curso, estou pagando um curso, eu me matriculei, eu paguei uma mentoria? Sim, claro. O que eu estou falando é que esses cursos, essas mentorias, são seus aliados, mas o seu maior aliado tem que ser você. E você tem que saber que, se você é um adulto, você tem que cumprir cronograma, você tem que estudar o que é determinado pelo curso ou pelo seu professor. Se ele fala que a frequência é de uma vez por semana, você tem que ter disposição para pelo menos uma vez por semana fazer o que ele determinou para qualquer coisa na vida. Então, essa auto-responsabilidade é parecida com o primeiro passo, querer, mas é levemente diferente. Eu estou te chamando a atenção porque eu considero importante você saber que pagar o curso não vai fazer você aprender. Pode ser um curso de um milhão de reais. Você pode ter pagado cem mil no curso, uma mentoria. Você tem que fazer acontecer, como qualquer coisa na vida, está nas suas mãos, melhorar, aprender e seguir em frente. Ok? Eu considero esse o segundo pilar básico para você aprender inglês ou qualquer outro, ou qualquer outro jogo e qualquer outra habilidade. Bom, o terceiro pilar é um bom método. Mas, Carlos, existem realmente bons métodos? Existem. Existem profissionais bons em todas as áreas, existem maus profissionais em todas as áreas. E na área do inglês, na área de idiomas, existem bons profissionais, sim. Existem bons métodos, sim. E não existe aluno bom o suficiente se o método é muito ruim. O contrário também é verdade. O método pode ser ótimo e se o aluno não quiser, não vai fazer diferença. Então, quem faz diferença nessa equação, mais uma vez, é você. Então, existem bons métodos. Eu considero um bom método, aquele método onde você tem videoaulas, para você assistir quantas vezes quiser, a hora que você quiser, poder repetir esse aprendizado, poder assistir quantas vezes você quiser, se você tiver dúvidas. Eu considero um bom método, aquele método onde você tem acompanhamento, um bom suporte para tirar dúvidas. Onde você tem oportunidade de conversar em inglês, porque inglês é uma habilidade que é diferente das outras no seguinte sentido. Aprender um novo idioma, falar uma nova língua é um pouquinho diferente das outras habilidades, porque as outras habilidades, às vezes você absorve 100% do conhecimento lendo, ouvindo. Só que em idiomas, inglês e outros idiomas, você precisa falar, você precisa repetir, ver se a pronúncia está boa, checar. Você vai ser checado, vai ser acompanhado para ver se o seu crescimento, se a sua pronúncia está melhorando e você precisa aprender a falar um idioma diferente. Então é um pouquinho diferente, por exemplo, de engenharia, ou de física, ou de matemática, ou de culinária, onde você aprende tudo no seu idioma e consegue replicar tudo aquilo, porque já é o seu idioma. É diferente de aprender frases novas, criar frases novas num outro idioma. Então eu considero esse acompanhamento, essa oportunidade para conversar em inglês, na minha opinião, faz parte de um bom método. Se o seu método que você está estudando tem essa característica, tem esse ponto, então parabéns, você vai conseguir aprender a falar com certeza. Você precisa de ter oportunidade de conversar em inglês e tirar suas dúvidas. Bom, o outro ponto que eu considero muito importante é frequência. Mais uma vez, você pode ter se matriculado no melhor curso, você pode ter pagado um dinheirão num ótimo curso, ou mentoria particular, se você não tem frequência. Novamente, vamos fazer uma analogia aqui. Se você, quando era bebê, estava um bebê de nove, dez meses, estava começando a querer falar alguns sons, começando a ensaiar as primeiras palavras, e você, vamos imaginar que você tivesse sido extraído da sua família, extraído da civilização, e tivesse sido colocado em um ambiente onde você só teria contato, só ouviria alguém falando português e só tentaria falar uma vez por mês, uma vez por semana. Você acha que você demoraria quanto tempo para aprender português se isso tivesse acontecido? Pode ser que você nem tivesse aprendido a falar, ou tivesse ficado com deficiências muito sérias de comunicação e de aprendizagem. Então, frequência é muito, muito, muito importante. Eu vou bater nessa tecla sempre. Se você está estudando inglês, se você quer, se você é aluno zero, ou intermediário, ou já sabe conversar e quer melhorar, não importa em qual desses três níveis você está, você precisa de frequência. Qual é a frequência ideal, Carlos? Todo dia. Todo dia. Inclusive domingos. Mas domingo é um sacrifício. Aí me leva ao outro pilar. Se você trouxer o aprendizado desse novo idioma, de inglês, para o seu dia a dia, e fizer desse aprendizado algo prazeroso, ouvindo música, vendo filme, lendo textos que interessam você, você vai conseguir ter frequência. Então, o quinto pilar, que é trazer para o seu dia a dia, está totalmente ligado ao quarto pilar, que é frequência. Porque você não vai conseguir manter uma frequência muito alta, de estudar, por exemplo, todo dia, de aprender todo dia, se você não conseguir contextualizar, se você não conseguir trazer para o seu dia a dia, para esse aprendizado ficar mais natural, com meios, com ferramentas que façam parte da sua realidade. Professor Carlos, eu detesto música internacional. Eu ouço isso, às vezes. Eu não suporto música estrangeira. Eu só gosto de música brasileira. Ou ainda, eu ouço também. Professor, eu nem gosto de ouvir música. Eu costumo brincar que existem pessoas que não gostam de chocolate, existem pessoas que não gostam de sorvete, existem pessoas que não gostam de churrasco, existem pessoas que não gostam de música. Isso acontece, tem gosto para tudo. Se você não gosta de música, você tem que trazer, então, com filmes e séries. Eu tenho alunos que não curtem filmes e séries. Eu falo para compensar ouvindo música. Não gosta de nada disso? Existem pessoas com perfil assim, muito ocupadas, às vezes não é uma desculpa. Eu não sou o tipo do professor que fala, ah, o que você faz de meia-noite às seis da manhã? Você tem tempo, tempo é uma desculpa. Sim, tempo todo mundo tem, mas realmente existem pessoas, existem mulheres, muitas vezes, em maio das vezes mulheres, tem jornada dupla, que estudam, trabalham e cuidam de casa, às vezes sozinhas. Então, falta de tempo não é uma desculpa, às vezes é uma realidade. Se esse é o seu caso, como que você faz para trazer o aprendizado, a frequência para o seu dia a dia? Com textos. Textos que façam parte da tua realidade profissional ou do teu campo de estudo. Se você está na faculdade, está estudando engenharia, agronomia, zootecnia, pegue textos em inglês, que vai te ajudar muito. Existem várias possibilidades de você treinar o ouvido, lendo esses textos, que você vai aprender vocabulário e vai treinar seu ouvido também. Mas eu vou conseguir falar, professor, desse assunto? Você continua precisando de um mentor, de um professor, para conversar sobre esse assunto e melhorar a sua dicção, a sua pronúncia, aumentar seu vocabulário. Indo para o nosso sexto pilar, você tem o quarto pilar, frequência, e você vai ter mais facilidade de ter essa frequência, trazendo para a sua realidade, trazendo de forma prazerosa, estudando de maneiras que você não acha que seja um sacrifício. Dessa forma, vai ser bem mais fácil. Então vamos para o sexto pilar, que é não se importar com o julgamento alheio. Não se importar com o que as pessoas falam. Eu sou professor de inglês há 21 anos, já ajudei a formar mais de 8 mil pessoas, e já vi muita gente desistir de inglês. Alunos meus, alunos de colegas de trabalho também, não porque inglês é difícil, não porque não tinha tempo, embora, como eu falei, tempo seja uma realidade, falta de tempo seja uma realidade de fato para algumas pessoas, mas nem por falta de dinheiro, nem por falta de interesse, mas por vergonha e medo do que as pessoas iam falar. Ah, está falando errado, está falando feio, está gaguejando para falar, está demorando para formar a frase. Pessoal, nada disso deve impedir você. Se o seu propósito lá no passo número 1, que é querer, é forte, se você está determinado a aprender, deixe que tirem sarro da sua cara, não importa. Quem está tentando fazer qualquer coisa na vida, para melhorar de vida, seja aprender uma nova profissão, seja abrir um negócio, seja aprender uma nova habilidade, seja aprender inglês, quem está de fato tentando, não vai zombar, não vai zoar da sua cara, não vai tirar onda com a sua cara. Então, deixe essas pessoas que não estão tentando, fazerem o que elas quiserem, fazer piada, fazer ironia, às vezes até gente da sua família, às vezes até um amigo pode acabar fazendo uma piada, não se ofenda. Se é alguém da sua família ou um amigo, não se ofenda, deixa para lá. Às vezes faz uma piada sem querer, além de forma sarcástica ou irônica, às vezes até querendo brincar. não dê importância. E quem não te conhece, quem não vai influenciar em nada na sua vida, aí é que você não deve dar a mínima mesmo. Porque isso pode acontecer. A gente tem esse sistema de auto julgamento, e às vezes você se julga mais do que as outras pessoas. A sua censura com você mesmo é maior do que as outras pessoas. Às vezes você pode estar pensando que está todo mundo se importando, todo mundo reparando em você, ah, que você está falando inglês errado, está pronunciando errado, está demorando para fazer frase. Às vezes é impressão sua, ninguém está nem aí. Às vezes as pessoas estão fazendo outras coisas, não estão nem prestando atenção. E se tiverem também problema, o que interessa é que você está trilhando um caminho de aprender algo novo, e ter alguns percalços, levar alguns tombos, falar errado algumas coisas, é normal. Eu costumo dizer o seguinte, tem alguns profissionais da minha área, alguns professores de inglês, alguns professores de inglês, que falam, ah, o TH tem que ser bem falado. Olha, tem alunos que demoram seis meses para falar esse TH bem falado. Por exemplo, Thursday, que é quinta-feira. Thursday. Esse TH, chama TH voseado, ele acontece, para você falar ele do jeito certo, você precisa, essa aqui é a língua, e você precisa de ter, aqui está o dente de cima, o dente de baixo. E a língua precisa vir aqui, e sai um ar. Thursday, Thursday, sai um ventinho. Thursday, Thursday. Para falar essa palavra, você vai mexer com o seu aparelho fonador, língua, garganta, músculos da face, você vai mexer com o seu aparelho fonador, de uma maneira que você nunca mexeu antes. Então, é normal que você ache difícil no começo. Pode ser, tem aluno que não, tem aluno que é brasileiro, nunca falou, 20, 25 anos de idade, vai falar aí de cara, na primeira tentativa, Thursday. Ótimo. Mas alguns vão demorar mais tempo. E o que que algumas pessoas falam? Ah, enquanto você não tiver o TH voseado, tem que praticar esse TH. Não. Você não precisa esperar ter o TH voseado, bem falado, perfeito, para começar a falar inglês. Fala Thursday mesmo. Tá bom? Month. Month. TH. Month. O novaiorquino fala month, muitas vezes. Vários novaiorquinos falam month. I'll be there in two months. Eu estarei aí em dois meses. Two months. Nem fala o TH voseado que era para falar. Então, não se preocupe. Vai aprendendo palavras novas, vai crescendo o seu vocabulário, vai treinando, enquanto isso, vai falando do jeito que tem que ser falado, do jeito que você dá conta. Basta você pegar um bebê, um bebê bem novinho, de um ano e pouco, um ano e meio, que está aprendendo a falar. Ele vai deixar de falar água? Ele vai deixar de pedir água, só porque ele falava? O meu filho, eu uso de exemplo, o meu filho que falava abum, aba, durante até um ano e meio, se eu não me engano, um ano e oito meses, falava errado. Um dia falou água. Mas ele não deixou de pedir água, só porque não sabia falar água. Percebe? Imagina se ele tivesse se retraído, e se os bebês tivessem esse mecanismo. Não, eu não sei falar água, então não vou pedir água. O que que ia acontecer? Os bebês iam todos morrer de sede? Percebe? Então, assim, não importa, fale errado e tenha, claro, tenha consciência que você precisa melhorar. Tenha consciência que você precisa consertar esses erros. Mas os erros não podem ser uma parede que te peçam de andar. Os erros são nada mais do que um percalçozinho, um speed bump. Um speed bump português é aquele... Eu esqueço o nome em português. Quebra-mola. É um quebra-molazinho. Você vai, dá uma freadinha, passa e acelera. E erro é isso. Erro não é parede pra você parar. Não é semáforo, não é sinal vermelho pra você parar. Faz parte do processo. Errar faz parte do processo. Vou contar uma história curiosa pra vocês. Quando eu estudei inglês pela primeira vez, eu estudei numa dada escola, com 12 anos, e parei e depois voltei só aos 15 anos. Em outra escola e fiz grandes amigos, tenho amigos de profissão. Meus antigos professores viraram meus amigos. Sou amigo de vários deles até hoje. E o que aconteceu nessa primeira escola, quando eu tinha 12 anos? Eu simplesmente não conseguia memorizar a diferença entre MEI e MAI. MEI é o verbo, é o mês de maio, e também é o verbo poder. Pra pedir permissão, eu posso entrar? Por exemplo, seria MEI I COME IN? Eu posso entrar? É a mesma palavra, a mesma pronúncia. Significa essas duas coisas. E eu não conseguia saber a diferença pra MAI. MAI é meu, minha, meus, minhas. Pronúnio possessivo. E eu confundia os dois sempre. Depois, com 15 anos, voltei pra outra escola e foi maravilhoso. Então, se você já passou por alguma coisa desse tipo, acha que confundir é só pra alguns que você só tem problema, que todo mundo aprende rápido, sem percalços, não. Não é assim. Todo mundo tem dificuldades em alguma área de aprendizagem e todo mundo segue em frente. Pelo menos, todo mundo tem que seguir em frente. Porque é assim que a gente aprende qualquer coisa na sua vida. Tá bom? Vamos recapitular, então. Pra você não esquecer. Primeiro, você tem que querer muito. Querer muito. Autoresponsabilidade. Não transferir responsabilidade pra ninguém. Terceiro ponto. Você tem que ter um bom método, bom acompanhamento, suporte, poder conversar todo dia. freqüência. Tá vendo que tá tudo ligado um ao outro? Freqüência. Freqüência é todo dia. Você aprender algo novo, aumentar seu vocabulário, melhorar um pouquinho sua habilidade de entender, sua pronúncia também. Trazer pro seu cotidiano, trazer pra sua realidade. Isso vai fazer com que você tenha frequência sem sofrer. e por último, não se importar com o julgamento das pessoas. Esses são os seis passos, os seis pontos que eu considero fundamentais pra você evoluir cada dia mais no inglês. Então eu espero do fundo do meu coração que você agarre com vontade esse seu objetivo, não largue e só pare quando você aprender, chegar no nível que você quer, que é fluência. E aí também vai acontecer uma coisa, eu vou ser bem sincero, depois que você começar, se você tiver um nível intermediário de inglês com um ano falando mil frases, aí por volta de um ano já falando mil frases, você vai tomar gosto e você não vai querer parar nunca mais. E aí é só continuar assistindo filme, continuar assistindo série, batendo papo, lendo textos, viajando sempre que possível e seu conhecimento só vai aumentar com certeza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, não se esquece de dar seu like, se inscreve no canal pra você receber notificações dos meus vídeos toda semana tem vídeo novo, toda terça-feira tem live às 20 horas, um forte abraço e até a próxima. Bye bye, see you.